Acidentes com o Spike Gosta e reage esses vidinhos de carro, vamo ver Stripe A quais é possível sobreviver Chevrolet Corvette Corvette Ué? Mas nem passou no Spike e tripá Que eu fui no trenzinho, tava do la... Dós, pai, sucateou o carro todo Aqui a caixão e vela preta GTR R35 Vamo ver Boa, boa Ó Só trocar a cueca e taçoado Papo reto, esse daí eu queria dirigir Coenizeg Gesso Ih, rapaz Ih, rapaz A 400 km por hora nem a alma fica no corpo Fica mesmo na... Do Dominique Torres Do Dominique Torres vai passar de boa Quando eu falei de boa eu não queria me referir a isso não Mas talvez a pessoa sobreviver